Oi! Seu Tavares. Oi! Assim, eu tô vendo que o senhor é gente boa, que o senhor é um excelente ator dramático, tá se esforçando bastante, cara. Mas, assim, o senhor quer ajuda? Quer jantar com a gente hoje aqui? Ô, Américo, o que é isso? Tu tá atirador de elite hoje, hein, meu irmão? Não tem nada a ver. Eu tô falando isso porque a velhinha se ofereceu pra jantar aqui hoje, então a gente troca de lugar e resolve o bolo. Aí! Todo mundo pra cozinha! Rápido, rápido! Pra cozinha, pra cozinha! Quem é pra cozinha? Todos pra cozinha. Descute! 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 Ô, Américo, você não! Você atende! Oi, Américo! Oi, Américo! Nossa! A sua testa tá suada. É, eu não sabia que o clima entre a gente tava assim, esquentando. É que aqui não tem ar-condicionado, aí puxa muito. O suado da gente fica... O relógio daqui já tem em 2030. De tanto que ele gira, gira, gira. Tudo bom? Tudo bom? Tô aqui de bobeira. A Luciana é uma mulher de sorte. De sorte! E não sabia. Ô, Américo, você é um encanto. Acontece que o encanto da varinha dele acabou faz tempo. Quando você me dê a chance, Dorinha, eu vou fazer umas magiquinhas pra você. Gente, olha só. Vamos voltar pro plano inicial. Pessoal! Plano inicial! Pessoal! Verinha! Meu amor! Que palhaçada é essa, Américo? Hã? E o que você tá fazendo aqui, Tavares? Calma, Vera. A gente pode explicar. O Tavares não te traiu. A peçanha é lésbica, Vera. Por que você não me falou isso antes? Por que você não falou isso antes? Eu tentei! Eu tentei, Vera. Mas você me corta mais do que podcast com entrevista de político. Podia ter me falado na festa. Não, não podia! Eu não podia, não. Não podia, Vera. Eu não podia porque era sigilo, Vera. O pessoal da DP é muito preconceituoso, Vera. Entendeu? Era sigilo e outra coisa. Tu saiu correndo que nem um papalégua. Eu não consegui ter força pra te alcançar. Tá? E você também desligava o telefone na minha cara. Tu lembra? Isso não quer dizer nada. A Luciana bate o telefone na minha cara, só que eu dou outra face, né, Lucia? Ah, eu cancelo qualquer chato que fica me ligando assim. Volta pra mim, Vera. Volta! 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 Minha pequena Vera! Vera! O nosso amor em duas viaturas! Dura! Você comigo e eu tô sempre paz! Dó, dó, dó! Sozinho com você! A terceira lébica! 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 É isso mesmo? Ai, eu quero... Tchau! Pessoal, vocês salvaram o meu casamento! Muito obrigado, Vera! Muito obrigada! Ai, gente! Valeu, Tavares! Que nem final de novela. Eu acho tão bonitinho o casal terminar junto. Ah, Luciana, eu acho que as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer, né? A gente merece uma segunda chance, um jantar romântico, quem sabe? É, eu nem queria mesmo, no barzinho com a minha tia. Eu vou só pegar meu vestido, tá? Tá bom. Ô, Luciana! Maneiro esse teu... Esse teu vestido com vários buracos aí! Mandeiro pra caramba! Peraí! É fantasia, é? Esse aí é meu vestido novo e importado? É, a gente pode dizer que ele é suíço, porque ele tá furadinho igual queijo! Américo, tu corre que eu vou te matar! Luciana! Ai, volta aqui! Ai, volta aqui em torno! Ai, volta aqui em torno! Hou! Três, três, terei! Que gelante!